Gente, bem-vindo ao meu canal, Morena Jambu. Gente, eu vim passar por aqui para deixar para vocês apenas um dia de Natal. Eu vim fazer meu videozinho aqui de agradecimento do meus inscritos, do YouTube e a monetização do meu canal, gente. Gente, eu estou muito feliz, feliz, feliz mesmo, gente. Precisa ver. Que felicidade que eu estou. Então, não tinha onde eu fazer. Eu cresci em um lugar aqui na praça para eu fazer esse agradecimento de vocês. Gente, obrigado, obrigado mesmo por tudo que vocês me ajudaram, gente. Por tudo mesmo. Estou até um pouco mancionada, nem sei se eu vou dar conta de falar direito. Por tudo que vocês fizeram para mim. E vou mostrar aqui a praça. Como que está a praça. A praça está linda. Linda, 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 linda. Então, eu quero mostrar para vocês, falar com vocês que eu estou muito agradecida a Deus. E vocês que... Eu estou... Bem, Fih. Eu estou agradecida a Deus. E vocês que me ajudou eu chegar onde eu estou, né, gente. Olha a minha roupa que eu estou vestida. Estou muito linda hoje. Estou muito alegre. Estou muito alegre. Muito feliz. E meu canal foi monetizado, gente. Alegria pura, pura, gente. E não tinha um lugar melhor de eu agradecer a vocês se não fosse aqui na praça, né. É um agradecimento muito grande, gente. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Todo do canal aí. Feliz Natal, né. E agradecer que foi... Meu canal foi monetizado. Graças a Deus, né. Saiu. Não, né. Aí eu vou mostrar aqui a água pra vocês. Aqui a água linda. Eu preferi vir fazer agradecimento aqui, gente. Porque é muito bom demais. É muita benção do céu que caiu pra mim hoje. Estou muito feliz, sabe. Muito, muito, muito. Vou mostrar aqui mais umas florzinhas pra vocês aqui, ó. Que lindas florzinhas, ó. Tá vendo? Eu vim agradecer vocês aqui na praça. Porque é o lugar que eu escolhi um verde. Pra fazer o agradecimento pelo meu canal que foi monetizado. E meus inscritos também. Agradecer meus inscritos também. Que Deus abençoe vocês. Continua assim. Firme e forte no meu canal. Tá, gente. Olha que verde lindo que eu vim mostrar pra vocês. E estou muito feliz com vocês, sim. Tá? E vamos em frente. Gente, eu nunca esperava. Foi um presente de Deus que Deus me deu dia de Natal. Acordar com o meu canal monetizado. Obrigado, meu Deus. Por tudo que você fez pra mim. Vou ficar muito agradecida. E vou acabar... Vai ser um vídeo pequenininho? Sim. Um vídeo mostrando os verdes, as fontes. Aqui, ó. E estou muito feliz, gente. Com vocês. Que vocês estão junto comigo. Todo dia, toda hora. No meus momentos fracos. No meu momento ruim. Tá, gente. Muito, muito, muito feliz, viu. Agradeço vocês, tá? E agradecendo também, né? O YouTube, né? Que foi... Que eu fui monetizada, graças a Deus. Ó o jambo, gente. Ó o jambo. Aqui é jambo, gente. Ó. Tanto de jambo. E eu vim fazer esse agradecimento aqui na praça. Que vocês merecem, tá bom? E é isso. O vídeo vai ser pequenininho. Mildinho mesmo. Vou dar umas voltas aqui. Gravando. Pra vocês verem. E vou até o finalzinho ali. Conversando com vocês. E mostrando a nossa praça que nós temos aqui. É uma praça linda, maravilhosa. Só não é um pouco caprichada, mas... Dá pra gente dar umas voltas aqui. Conversar. Então, gente. Vai ser um vídeo pequenininho. Eu tô muito feliz. Deixei minhas primas lá fazendo almoço. E vim aqui na praça agradecer vocês, tá? E tô feliz mesmo. Muito, muito, muito. Aí eu vou parar aqui. E vou... Vou mandar o menino filmar pra mim aqui. Que eu vou subir na rampa correndo ali descendo. Só de alegria, gente. Não vou correr muito que eu tô com problema da coluna doendo. Nossa, gente. Essa rampa aqui não dou conta de subir nela, não. Vou ficar devendo, gente. Muito difícil eu subir numa rampa dessa. Não dou conta, gente. Eu ia subir aqui pra vocês verem a rampa aqui, né? Mas não vou dar conta, gente. Mas é isso, gente. Vou ficar muito agradecida com vocês, tá? Tô muito feliz de hoje. Muito, muito, muito. Pra mim foi um Natal e tanto. Eu vou subir por aqui. Gravando pra vocês verem. Pra mim foi um Natal e tanto. Muito bom. Muito feliz. De vocês estarem comigo aí. Né? Sabendo que eu cheguei onde eu queria chegar. Graças a Deus, né? Meu canal monetizado. Muita gente falou que eu tava conversando sozinha. Não. Eu tava conversando com Deus. E é isso, gente. Vai ser um videozinho pequenininho. Só mostrando alguma coisa pra vocês. Até eu ir embora agora, né? E vou mostrar mais pra cá também pra vocês verem. E vambora, né? Daqui um pouquinho eu paro com o videozinho. Porque aqui também, dia de hoje, né? Muito bom estar andando sozinha. Mas eu tô com um coleguinha aqui, tá bom, gente? Não tem muito perigo, não. E... Não vai pra cá. Eu vou pra cá mostrando as belezas pra vocês, tá bom? Da minha praça. O agradecimento muito, muito bom. Que meu canal foi monetizado. Benção de Deus. Um canal já foi. E o outro tá chegando. Gente, eu tô feliz mesmo, gente. Só Deus pra me ajudar mesmo. E meus inscritos, né? E o Facebook me ajudou também, né? Tô muito agradecida a Deus. Amém, meu Deus. Vou mostrar pra vocês umas florzinhas lindas, maravilhosas que tem aqui na pracinha. Essa é a pracinha que a Silvinha mora. Tem umas florzinhas bonitinhas aqui. Vou terminar com vocês, pra vocês verem que encanto de flor, gente. Ó, gente. Aqui é um pé de flor. É... Aqui... Aqui é mais um pé de flor. Pode ficar tranquilo, porque eu não tô sozinha. Eu tô com meu segurança aqui de um lado. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês aqui essa florzinha linda, maravilhosa. Ó, gente. Que tremendo, gente. Ó, que acabamento mais lindo. Então, gente. Deus abençoa vocês, viu, gente? Gente, fica firme e forte junto comigo aí, ó. Vamos trazer os outros dois canais. Com fé em Deus, né, gente? E... O que eu tenho pra falar pra vocês é só agradecer mesmo a Deus, né? E mostrar essa flor pra vocês verem. Ó que flor linda, gente. Muito linda, gente. Gente, eu tô muito feliz. Feliz, feliz mesmo, gente. Pelo agradecimento, tá? Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. É isso, gente. Fui.